Fala galera, Redroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de Critical Ops aqui no canal Hoje fazendo uma missãozinha aqui de HK417, se eu não estou enganado Que é o nome desta arma aqui Vamos fazer uma missãozinha com ela, a gente tem que jogar aqui Vamos jogar só com ela, só de HK, vamos ver como que a gente se vira Se eu não estou me enganando E é assim que se pronuncia o nome dessa arma, HK417 Já tem uns aqui, meu parceiro, oi, meu parceiro já fez uma limpa aqui, né Vamos dar um tirinho nesse cara só pra ele ficar ligeiro Só pra ele ficar esperto, opa, não ficou esperto não, que não voltou Vamos dar mais uns tiros nesse aqui Boa, já levamos dois Critical Ops eu jogo, depende da internet, se a internet tiver muito ruim no Critical Ops É ruim de jogar, quem joga Critical Ops sabe que a internet denomina muito aqui Porque você fica com muito lag Ai, maldito lá no fundo, velho Dois caras que trouxas Então, calma, foi, foi, foi Foi, temos que concentrar aqui, ficamos um pouquinho quietos aqui Que temos que fazer a concentração Fazer a concentração, os caras dos nossos inimigos, que são os azulzinhos, estamos com 5 de vida Eu não tenho nenhuma skin nessa arma, infelizmente, porque Critical Ops é muito difícil jogar, velho Por exemplo, vamos ver quanto que eu estou de ping agora Eu estou com 32 Mas tem dia que eu estou jogando que está com 1000 de ping Quem joga Critical Ops sabe que ping alto aqui é impossível você jogar com ping alto Boa, que nem que meu parceiro ali, eu acho que está com ping alto Tem dia que você não mata Quem tem ping alto no Critical Ops não mata ninguém Vem aqui, vem aqui, vamos seguir aqui Legal ficar com a pistoleta Tem isso aqui, ó, Neve 3, sei lá como é que é o nome dessa skin aqui Dá um sprayzão ali Tá com a pistola, tá com a pistola, já dá um spray de pistola Opa, não, então volta aqui, calma, recarrega Recarrega, deixa eles virem para cima Vamos fazer um surpresa, mandar focar neles Aqui, corre, 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 corre Vem aqui, cadê? Aqui, eu vou só um, só para ficar esperto Só para saber que eu estou aqui, né, só para se denunciar Assistência aqui, toma, toma Foi, foi, boa, meu parceiro Boa, meu parceiro, boa Vamos vir aqui para o locante aqui, vamos subir aqui Vem, vem, estão ali, estão ali, estão ali Aqueles que estavam lá no fundo estão aqui ainda Vamos pegar primeiro o que está aqui Porque o que está aqui oferece mais perigo, né Porque ele está podendo pegar nós pelas costas E agora a gente, opa, meu parceiro já matou Ia falar que está atrás A hora que eu vi que estava atrás Nossa, e morri para essa arminha aqui É uma desgraça, hein 3, 2, 1, já deu tempo já, meu parceiro Vamos voltar aqui que a gente já está ativo A gente já está na loucura Se você gosta de crítica ops aqui no canal É muito importante que você deixe seu like Para mim saber que você está gostando E que você quer mais Porque você deixando seu like Eu vou saber que você esgota o YouTube Distribui melhor os vídeos E ajuda bastante o canal aqui Está morrendo a pistoleta Ia matar na faca Mas não deu tempo de puxar a faca Puxei errado Droga, era para ter puxado a faca Pronto, recarregar só a nossa pistoleta aqui Cadê? O que é muito importante Sempre ter bala, né Critical ops aqui Uma balinha aqui, meu parceiro Uma balinha que faz toda a diferença Principalmente nessas armas assim Que são um pouquinho mais demoradas Digamos, para matar, né Calma, meu parceiro Relícia operativa aqui Fez a limpa Está de rasque, está de rasque, está de rasque Toma, toma, meu parceiro Toma, meu parceiro Calma, que tem uns caras aqui no fundo É sempre bom de olho ficar no minimapa, né Minimapa aqui é tudo Calma, vamos ver o que tem aqui Vamos ver se a gente consegue roubar a kill ainda Não conseguimos, não conseguimos Mas seria muito bom se a gente tivesse conseguido Roubar a kill do nosso parceiro ainda Roubar umas killzinhas aqui Kill extra, kill e kill, né Roubada, matada de propósito Matada sem querer Kill e kill Isso é o que importa Agora vamos tentar pegar o maluco Está aqui na faca Olha onde é que eles estão Vieram aqui por fora Tem que ficar de olho no minimapa Para saber se é por fora ou por dentro Porque esse ladinho aqui engana, velho Esse ladinho aqui é pegar bobo Calma Aqui já foi todo mundo Não temos nenhuma facote aqui Olha o maluco aqui está olhando HK também O maluco também está olhando missão de HK Eu tenho que matar quantos? Aparece aqui a missão Já matei 15 de 15 Matar 20 jogadores Tem que fazer 500 de dano com frag Mas isso aí a gente faz outra hora Vamos só terminar a nossa gameplayzinha aqui Com essa ermitia Que não é tão das boas assim Mas dá para se divertir com ela Dá para jogar Prefiro uma ALG Uma K Uma M4, né Mas é isso Vamos ver aqui É o que a gente tem É o que a gente joga Vamos subir aqui Vamos vir aqui para aqui Toma no pé da orelha Meu parceiro No meio da testa Socado aqui Soca no meio Desgraçado Tava de 12 Soca no meio da testa Bala Bala Pistola Não foi pistola Mas foi bala No meio da testa Foi no reflexo aqui Eu só olhei aqui Pronto Bala na testa Bala na testa Aqui o maluco Eita porra Essas arminhas são chatas De perto Que desgraça Que desgrama Essas pistoletas Aqui também Essa que eu estou aqui Não é das melhorzinhas Mas é a única Que eu tenho uma skin bonita Então eu prefiro Pistola a gente usa bem pouco Aqui Não é meu parceiro Olha que pistoleta bonita Aqui ó Então eu uso ela De vez em quando Aqui pra jogar Pra brincar Agora vamos vir aqui por fora Os caras estão vindo aqui por fora A gente já vai tentar Fazer um surpresa O modofoca nele Vem aqui Meu parceiro Pega esse pedaço Não vou pegar Vou pegar esse não Aqui Não mata os dois não Pra ir Buguei na parede Analfabeto Burro do caralho Tava jogando bem Tava jogando bem Já estamos fazendo Opa Já tem que cuidar aqui Cadê nessa porra aqui Eu nem sei direito Como é que se vê Mas acho que é 1.5 1.50 Sei lá como é que se olha Eu não sou tão dos bão Assim não Afinal Quando eu tô com a internet Muito ruim Eu não consigo matar ninguém Fica voltando Assim pra trás Daí ou as vezes Tu atira 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 no cara E tu não dá dano No cara É horrível Mas ao mesmo tempo É bom Pois não atrapalha Os outros jogadores Por exemplo Eu tô ali com 500 De ping Um cara que tá Com ping muito bom Eu vou ali Mato ele Sem nem ele Sequer saber De onde que tá Vindo as balas Aqui Toma 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 Foi É meu É meu Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso E reject É meu nick Aqui Caso vocês me vejam Em alguma partida Eu não tenho clã E não pretendo fazer clã Porque eu não jogo quase Como eu disse pra vocês Eu jogo só de vez em quando Aqui na zoeira Jogo só na brincadeira Aqui eu não pretendo Fazer clã Aqui Se você quiser entrar No clã Do Modern Strike Online Que é o jogo Que eu jogo mais Posição 67 Até o momento É HD Canal e Hidroid Tem muitos HD Por aí Até agradeço Um cara que fez Um clã Que tá HD Fã Eu não sei Se ele fez De propósito Porque conhece o canal Ou simplesmente Sei lá Foi uma ideia Que ele teve Um nick Que ele gostou E roubamos Aqui o do cara Ainda boa O maluco Que ajuda o maluco Tá doente Tomamos Tomamos de HK Também Tomamos de HK Também É só você mandar Convite lá pro clã Que eu aceito Todo mundo O clã é aberto Pra os inscritos Do canal Pra todo mundo Que quer entrar Pra todo mundo Que não tem o clã Tem uma oportunidade De ter um clã Eu sempre gosto De ajudar todo mundo Que não consegue Entrar no clã Que tem um KD baixo Assim você tem a oportunidade De estar em um clã Se divertir com a galera É só você mandar convite De vez em quando A gente manda lá No chat do clã Uma sala personalizada Pra jogar É tudo de boa É nóis Agora vem aqui Que maluco Aqui Tá bom Foi dois Dois Não rouba minha kill Não rouba minha kill Não duplo kill Boa Aquele duplinha gostoso Pra botar na conta Já vem por aqui O que você tá fazendo aí Meu parceiro Vem aqui Não vê se tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui E arriscado Entrar de pistola Assim nesses cantinhos Né Mas O maluco Aqui ó Toma 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 Que skin louca Velho Porra Na pistola Que ele tava Com essa skin Todo doido Eu queria olhar Skin do maldito Seu lazarento Porra Ele tava com skin Muito louca Na pistola Velho Porra Faz tempo Que eu não olho As skins Já atualizou Muitas skins Eu sei que as skins Do Criticop Já mudaram Muda um direto Que eles adicionam Às vezes Umas skins Novas Que eles dão Umas atualizadas Assim Mas eu não li Quais são as skins Que tem novas Vem aqui Alguma luta De urracha Ali Não Se formou De urracha Vai morrer na faca Vai morrer na faca Vai morrer na faca Toma Toma Se fudeu Se fudeu Se a Armon MT Ainda ganhamos Boa Conta Terrorist Win 17 barra 6 Foi Tá bom Mas assim galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou do vídeo Não esquece de se inscrever No canal De deixar o seu gostei Porque se você gosta De Criticar Ops É muito importante Que você deixe o seu gostei Pra mim saber Que você quer mais Esse é o vídeo Todos os dias 7 horas da noite Valeu Falou É nóis E Fui Tchau Tchau